Queridos, vamos nos despedir porque já está a horinha, está a chegar a horinha do almoço e nós vamos nos despedir com a comidinha da boa. Querem ver com quem? Com. Eduardo Santana, até amanhã! Só podia ser, até amanhã! Eu estou feliz e a beber os copos à maneira, em Portugal toda a gente o diz, a comidinha aqui é de primeira. Começo lá por o Minho, que o mapa não me engana, não dá para resistir ao bacalhau à Viana. Vou a Braga, estou na estrada, meu carro faz mais barulho, aqui quero provar as papas de serrabulho. Quis ir ao presunto as chaves, mas perdi-me por ali, vim parar a Bragança para comer bom chavaleiro. É a comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira, em Portugal toda a gente o diz, a comidinha aqui é de primeira. Toca a andar e vou eu, para comer não é igual, feijoada transmontana aqui de Vila Real. Queria parar de comer, isto ainda dá para o torto, agora vou-me lamber, tripas a moda do porto. Daqui vou para Aveiro, à caldeirada de enguias, e comer rancho em Viseu, que servem todos os dias. É a comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira, em Portugal toda a gente o diz, a comidinha aqui é de primeira. Se viagem lá vou eu, o meu instinto pede, tinha de vir comer, pôr com frito a Porto Alegre. A Lisboa comi sardinhas e aqui já senti saudade, deixou frito a Estúbal e mesmo à beira do sábado. Eu tinha de ir a Évora e a de qualquer maneira, já só queria comer as barriguinhas de Freira. É a comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira, em Portugal toda a gente o diz, a comidinha aqui é de primeira. Agora não falta tudo, sei que já faço inveja, já estou aqui para comer, miga sempre posta em beja. A distância já é pouca e agora já não paro, para terminar em beleza vou à caldeira da faro. De todos me despeço, que alegria verdadeira, e ainda quero ir comer aos Açores e à Madeira. É a comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira, em Portugal toda a gente o diz, a comidinha aqui é de primeira. É a comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira, em Portugal toda a gente o diz, a comidinha aqui é de primeira. A comidinha aqui é de primeira, sim senhora. É a de primeira, por acaso a comidinha aqui é de primeira e já vinha, que também já são horas.